Não existe árvore que já pegue ela grande. Você tem que cavar um buraco, plantar, regar, regar, regar e ir acompanhando o crescimento. Vai cair folha. Vai cair folha, os primeiros frutos vão ser fracos, para depois você colher frutos bonitos e maduros. Então, tudo tem um processo. Só que, para chegar nesse processo, existe o primeiro passo. E existe sair do medo, sair do negativismo. E se não der, cara, esquece se. Esquece o se. Pense sempre em positivo, vá em frente. Porque existe a lei da atração. Eu quero, eu vou conseguir. Vai dar. Mas não acho que vai ser fácil. E rápido. Porque se não, todo mundo teria sucesso. Se fosse rápido, fácil, teria sucesso todo mundo. Que existe aquele ditado. Se você quer ser águia, ande com a águia. Se você quer crescer na vida, ande com pessoas que pensam em crescer na vida. Pensam em fazer o bem. Não adianta você andar com pessoas que não querem dar passos a mais. Às vezes, ela está feliz ali. Deixa ela ali. Está tudo certo. Não tem nada errado. Ela está feliz ali. Se ela não tem um carro legal, ela vive feliz. Faz o churrasquinho dela todo final de semana. Nada errado com isso. Mas tem gente que você... Opa, aquele ali já é mais águia. Eu acho que eu me encaixo ali. Mas eu gosto de estar ali também. Mas só que você tem que tomar... Você tem que ter o equilíbrio de tudo na vida. Você tem que tomar cuidado com o que você fala. Tomar cuidado do jeito que você age. Mas tem que ser sempre positivo em tudo. Você não pode pensar... Pô, se eu sair agora e se chover. Cara, não pensa no se chover. Pensa. Vou deixar no meu carro uma sombrinha. Já vai com o problema resolvido. Vou deixar na minha bolsa. Não tem carro. Mas uma capa de chuva é cinco reais antiplástico. Vou deixar na minha bolsa uma capa de chuva. Não pensa no se chover. Pensa em como resolver o problema. Já antes de ficar no negativo. Cara, senão não vai nada, vai dar certo. Tenho muita fé em Deus. Muita. Eu tenho o meu jeito de orar todos os dias. De agradecer. Muitas vezes todos os dias. Porque você só... Só recompensa você se você agradecer. Eu não tenho tempo para reclamar. Eu não penso... Eu não consigo achar tempo na minha vida para reclamar. Graças a Deus. Creio em Deus e para mim é a força maior que tem. Isso é forte, cara. Isso é legal. Mas eu tenho... Mas você acredita nisso? Nesse pensamento positivo? No fazer o bem, receber o bem? Exatamente. E quando você leva o bem, você sempre é em dobro recompensado, cara. Não tem jeito. Se você leva ruindade, você tem ruindade. Se você leva bondade, você tem bondade. Você vai te levar. Não tem jeito.